Olá, senhor bem-vindos, eu sou o Aka e estou aqui para anunciar a live de amanhã Sim, amanhã, dia 21 de outubro, galera, quarta-feira, às 18 horas E vamos jogar All Civilization on Ring World, vocês vão escolher na hora, tudo bem? Então é isso, galera, conto com vocês amanhã A última live teve participação de pouca gente, então, galera, por favor, participem da live Porque faz toda a diferença, faz muita diferença pra mim Que estou fazendo a live pra poder conversar com vocês Pra poder me relacionar um pouquinho mais próximo de vocês, responder perguntas, etc E também pra me motivar a continuar com as lives pra vocês Então é isso, galera, Civilization on Ring World amanhã Se inscreva no Twitter, se inscreva no Twitter, se inscreva no Facebook, se inscreva no YouTube Esses são os principais meios de comunicação que eu uso pra falar com vocês Além disso, tem um grupo no Steam, pra quem não sabe, existe um grupo do Undemachine no Steam Você pode se inscrever lá, você pode se adicionar lá E você vai me achar no Steam sempre Porque eu sempre estou com o Steam aberto, eu sempre respondo perguntas que me fazem pelo Steam e etc É isso aí, então, galera Amanhã, 18 horas No twitch.tv barro Undemachine Live do Undemachine pra vocês Jogando Civilization 5 Continuando nossa campanha com o Japão Ou jogando Ring World Tudo bem? Muito obrigado, galera, por me assistir Espero vê-los na live Tchau, tchau